Olá amigos do Ninho do Canário, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, nós estamos aqui mais uma vez no canaril do seu Alfredo Fleischmann, canaril recanto feliz, e ele vai mostrar para nós aqui os canários que ele tem à disposição, canários Yorkshire, então acompanha aqui a demonstração que ele fará para nós dos canários que estão todos à disposição, adultos, filhotes, machos e fêmeas, lindos canários, venha conosco! Então vamos lá, seu Alfredo, vamos conosco aqui e vamos falando um pouquinho para os amigos aqui, são todos filhotes, seu Alfredo? Esses são todos filhotes, esse aqui é um nevado melânico, anipo, aliás, perdão, filhote de novembro. Eu vi que esse aqui não está anilhado, alguns o senhor acabou não passando, não acabou não anilhando? É, como eu já lhe expliquei, o meu problema é problema de visão, vista, então alguns não foram anilhados. Muito lindo esse aí. Esse é irmão, também do mesmo casal, esse é lipo-pintado, né? Esse já está anilhado, né? Esse está anilhado, filhote também, também do mês de novembro. Também filhote, esse também, a maioria aqui é do mês de novembro. Esses dois, que foi mostrado agora, são do mesmo casal, são irmãos também. Ainda o senhor não sabe se é macho ou fêmea? Ainda não, estão começando a utilizar, mas não dá para definir ainda, o que é macho e o que é fêmea. Pelo jeitão de cada um, às vezes a gente consegue, assim, ter uma noção, né? Mas, certeza não, né? É, certeza não. Vamos olhar agora aqui os que estão embaixo. Esse escuro aqui também são irmãos, os de cima. Esse filhote é de um casal, que o macho era verde intenso e a fêmea era azul. Esse aqui também é irmão desse mesmo casal. Eles ainda estão, não fazendo nenhuma postura, porque foram postos há pouco tempo nas gaiolas túnel. Então, ainda estão um pouco a risco. Também é irmão, os quatro de baixo são todos irmãos. Esse é de um casal, que depois nós vamos também mostrá-los. Então, estão aí, são um, dois, três, cinco, dez, né? Dez. Dez filhotes de orque à disposição aqui com o senhor Alfredo. Daqueles melânico, que mostramos agora há pouco, esse é o pai, que, onde a fêmea era azul e ela morreu na quarta chocada. Aí ficou só o pai. Esse é o pai. Esse canário veio lá do Paulo de Blumenau. Ele fez 52 pontos no brasileiro. 52 ou 92? Ah, 92. Desculpa. Esse canário aqui também é um pintado nevado, aonde nós vamos... É pai de alguns daqueles ali? Pai daqueles pintados. E que depois vamos mostrar o resto. Ele fez uma chocada, deu cinco filhotes. Trouxemos aqui para fora alguns, para podermos ver melhor filhotes. Olha que coisa linda. Olha aí, que bonito. E esse aqui, seu Alfredo, é pai dos melânicos também, de alguns melânicos? Sim, esse é o pai. Esse é adulto, né, Anel? É adulto. Esse também, canário, que foi... 2022, é? 2022. Pledo, aqui nós temos três fêmeas. São três fêmeas, aonde os pintados, a mãe deles é essa daqui, ó. Espera aí, vamos ver se ela chega perto aqui. A mãe dos pintados lá, é essa do meio ali. Exatamente. Três fêmeas. Boas de cria. Assim, essas que deram a maioria daqueles lá. Sim. Esses filhotes aqui foram todos eles separados dos pais, agora no começo de dezembro. Então, são filhotinhos aí. São filhotinhos aí. Um mês. Nem um mês, praticamente. Um mês e meio, né, de vida ali. Sim. Mas de voadeira aí, tem nem uns 20 dias, mais ou menos. É por aí. Mais uma vez, eu agradeço a visita do seu Wilson no Ninho dos Canários, que está aqui filmando os Canários, que eu estou colocando à disposição a venda, que eu estou inserando. Eu crio o Canário há 60 anos, então chegou o momento de parar. E é o motivo que eu estou vendendo todo o meu plantel. E para inserar, como hoje é o último dia do ano, eu quero desejar a todos que virem esse vídeo, um feliz ano novo. Um ano cheio de vida, de saúde, de paz, de harmonia. E para inserir, que eu estou colocando a todos que virem esse vídeo, um feliz ano novo.